A Air Canadá Rouge, a nova companhia aérea do grupo Air Canadá Leisure, vai iniciar no próximo dia 22 um voo inaugural para o aeroporto de Lisboa. Esta nova rota durante Lisboa será efetuada 3 vezes por semana durante a época de verão e a viagem será operada na aeronave Boeing 767-300. Mais desenvolvimentos em breve na Aviação TV. Aviação TV